Olá amigos, hoje a gente vai fazer esse logotipo para estudar algumas ferramentas que eu acho que eu não ensinei vocês ainda nos meus vídeos anteriores Pelo menos a impressão que eu tenho, acho que não ensinei ainda não Então vamos fazer, trata-se de algumas gotas aqui formando uma estrela O nome do logotipo eu coloquei aqui como Dropstar E assim a gente vai estudar como fazer esse tipo de efeito aqui, entrelaçado, de elementos entrelaçados Então vamos lá, fiz um pequeno estudo aqui para a gente dar uma olhadinha daqui a pouco A gente faz assim, vamos pegar aqui o Stroke Passa de fio para Stroke Pega a ferramenta Ellipse Tool Clica na sua área branca E o tamanho dessa Ellipse vai ser 40 pontos por 40 pontos E você dá OK O peso desse círculo vai ser de 8 pontos Você vem aqui, digita 8 e dá ENTER Aí a gente vai pegar a ferramenta, essa Arcore Point Tool Que está onde está o Pen Tool Você pega Arcore Point Clica na parte de cima do seu círculo Clicando aqui Segura o Shift E a gente vai subir aqui, levantar formando uma gota Aí você desenha da forma que você quiser, um pouco menor, um pouco maior Pegar aqui a ferramenta de seleção Isso aqui a gente pode transformar em fio de novo A gente vai em Object Expand E dá OK Muito bem Vamos pegar de novo aqui o nosso Stroke E a ferramenta Ellipse Tool Clica na área branca E vamos digitar agora 80 pontos por 80 pontos 80 por 80 o tamanho desse círculo aqui Que é o que está aqui nesse estudo que eu fiz aqui do lado Nós vamos colocar esse círculo centralizado na nossa gota aqui De forma que ele fique grudado O círculo aqui fique grudado No ponto âncora da gota, está vendo? A gota tem aqui esse ponto âncora aqui e aqui Então o círculo vai ter que ficar na linha desse ponto âncora Dessa forma aqui OK Isso aqui eu posso deletar inclusive A gente vai selecionar a nossa gota Pegamos aqui a ferramenta de rotação O Rotate Tool Vamos procurar o centro Está aqui o centro do Pera aí que está tudo selecionado Não, não está não O centro do nosso círculo aqui Segura o Alt Clica E aqui vamos fazer uma rotação de 45 graus Se não tiver 45 graus no seu É só você digitar aqui 45 graus Clica em Copy Aí vai dar Ctrl D D de dado Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D Até formar a nossa Nossa estrela aí Esse círculo central de 80 para 80 a gente já pode deletar Não precisa mais dele por enquanto Não precisa mais dele Tem uma forma de talvez facilitar a nossa vida aqui Mas eu não vou facilitar não Seleciona tudo Vamos clicar aqui duas vezes no Stroke Escolhe a cor branca E dá OK Vai aqui nesse link do Stroke aqui Coloca a linha Stroke para o lado de fora E o peso de Stroke vai ser 8 pontos Não, 8 pontos Vai ser 2 pontos E dá OK Vamos selecionar tudo de novo Vai em Objeto Expand Appearance E aqui no Patch Finder Se você não tiver o Patch Finder Você vai aqui em View E Window Desculpa Window E coloca o Patch Finder Onde é que ele está aqui Vai para baixo Ah, está aqui Patch Finder Então se você não tiver o Patch Finder Aparecendo na sua área de trabalho Você vai aqui em Window E Clica aqui para que ele apareça Vai em Patch Finder Deixa eu selecionar de novo Isso daqui E clica Em Divide Pronto Clica com o botão direito Em cima do seu trabalho E um grupo Desagrupa Pronto Desagrupamos Vamos aproximar um pouquinho mais Essa é uma parte um pouquinho mais Trabalhosa Você vai selecionar Parte por parte Aqui Que você queira Que Que mude de posição Pega aqui a Ferramenta de Airdrop Daqui O Contagotas Pinta de preto E aqui Tem um fio branco Então vamos fazer ele ficar branco Clica Clica Pega o Contagotas Clica no branco Este daqui É por cima Este também Aqui é por cima Aqui 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 E aqui É branco Este daqui Que está branco Vira preto Certo 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 Errado Errado É o contrário Este é por cima Este é por cima Também Então aqui 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 Vai ser preto Este é por cima Este é por cima Para se confundir Aqui É fácil Fácil Então tem que ficar bem esperto Este daqui Este daqui É por cima Não é por baixo Então seleciono aqui Pinto este de preto E aqui De branco Isso Agora sim Este por cima Este por cima Também Aqui 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 É preto Aqui 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 É branco Este aqui É o contrário Eu pensei em avançar O vídeo Neste ponto Mas Eu acho que não precisa Acho que é bom Que a gente faça juntos Estes daqui Para a gente ir aprendendo juntos A fazer isso Aqui É por cima Também Portanto Preto E aqui Branco E este daqui Finalmente Também É preto E aqui Branco E aí está Está vendo Dá um trabalho Para fazer isso Esta parte é meio Trabalhosinha mesmo Mas O trabalho é só este Aí acabou o trabalho Também Vamos selecionar Vamos selecionar tudo Aqui outra vez E no Pathfinder Você vai clicar Em Merge Mesclo tudo Com o botão direito Você desagrupa Ungroup Vamos aqui Vamos deletar O que a gente não precisa Esses brancos Que a gente não precisa mais Aqui É só deletar É só deletar isso Aqui Pronto Para ficar limpinha Tem alguns Tem alguns ainda Mas acho que não precisa Deletar agora Ótimo Vamos agora Pintar Essa nossa Nossa arte Eu poderia fazer mil efeitos Aqui De degradê Mas não é o caso Não Eu queria mostrar Só como é que a gente faz Esse formato Mesmo Selecionar Este e este O que vai ser azul Aqui eu vou selecionar Com o Shift Apertado Para que selecione Todos De uma vez Pego o conta gotas Clico aqui no azul Faço a mesma coisa Com O que vai ser As gotas Que serão cinzas Com o Shift Apertado Eu vou clicando Conta gotas Cinza Os tons Que eu usei aqui Deixa eu sair Da isolation Aqui Estou viajando Os tons Que eu usei aqui O azul É esse daqui É o RGB 43536A Caso vocês queiram Usar o mesmo E do cinza Que eu usei Clica duas vezes aqui É o 6E 6868 Tá Caso vocês queiram Utilizar o mesmo tom Vocês usem aí No logotipo Que eu fiz Embaixo Tem uma rotação Dessa estrela Ela não está retinha Assim Então vamos selecionar Todo Selecionar Toda estrela Botão direito Você vai em Transform E Rotate Aqui Tá 45 graus Porque a gente fez Uma rotação anterior Metade de 45 Graus É 25,5 E dá ok A fonte que eu usei Para escrever esse dropstar Aqui É a Oregon Então vou pegar a ferramenta De fontes Aqui Escrevo Dropstar Ampliar um pouquinho Mais isso A fonte é essa daqui Oregon LDO Que é uma fonte espetacular A minha fonte predileta Aliás Vamos só mudar Os tons Aqui Do nome do logotipo O drop vai ser azul Pega a ferramenta De texto Seleciono Onde eu quero pintar Pega aqui O conta gotas E clico na cor Que eu quero Que a fonte fique E aí está Isso aqui Eu vou deletar Inclusive Não preciso mais Aqui também Não preciso mais Aqui está O nosso logotipo Então é isso galera Foi só um estudo Para que vocês entendam Como é que faz Principalmente Esse formato De gota Que muitas pessoas Tem Tem grande dificuldade Em desenhar Isso é muito simples De desenhar E também Esse entrelaçado Entre elementos Que é um efeito Muito interessante E muito fácil De fazer Dá um pouquinho De trabalho Mas não tem Grande dificuldade De fazer Muito obrigado Por assistir o vídeo E até O próximo vídeo Muito obrigado Tchau